Você ama futebol? Meus queridos, tu curte FIFA? E é novo aqui no canal? É você mesmo que eu estava esperando Aqui no canal tem vídeo todo dia E as vezes dois Se inscreve no canal, deixa aquele like maroto Pra ajudar o crescimento do canal Se você quiser assistir esse vídeo e outros Sendo gravados ao vivo Fala na twitch.tv barra cacacefifa E vem pra resenha gatão Tamo junto, um beijão, curta o vídeo aí E fui! Fala galera, eu sou o Cacace, seja muito bem-vindo ao meu canal no vídeo de hoje rapaziada Saiu mais uma nova atualização E talvez eu acho que é uma atualização que Ao meu ver, o FIFA chegou num ponto Que não tem mais o que arrumar Eu acho que não tem mais bugs no jogo Não tem dribs apelões Mas enfim, vamos ver o que aconteceu aí Tá aí o nosso querido EA Underline GZaro A última atualização do título está disponível em breve para PC Ou seja, sai para PC Depois de uma semaninha mais ou menos Sai para consoles Fez vários ajustes no Tactical Pad Na setinha né, então de pressão e tudo mais Vamos ver o que eles arrumaram Diminui a quantidade de tempo que a Team Press Pode ser ativada Ou seja, diminuíram ainda mais a pressão Antes de exigir o resfriamento De 20 segundos para 15 segundos Quando você gasta a pressão Depois de um tempo ela recarrega É de 20 para 15 segundos Uma vez solicitado o Team Press Seu efeito leva 2 segundos para ser ativado Não tem mais aquela instantaneidade Você apertar para baixo e tal E ela vir Se você cobrar rápido o tiro de meta Vai demorar 2 segundos para o cara vir E testar a pressão E isso pode ser perigoso Quando você ativar a pressão O time do adversário te engole e encaixa a marcação Se você ativar depois Pode ser que essa ativada demore O cara já avançou no terreno Está lá no meio campo E depois a pressão ativa E aí o cara acha um Y Então tem que tomar cuidado Para quando ativar agora essa pressão Vai mudar um pouco do método aonde ativar Em situações em que a equipe da defesa está usando o Team Press E recupera a posse A Team Press não permanecerá ativa automaticamente Na seguinte perda da posse Quando você ativava a pressão E você tomava a posse da bola Você pegava essa bola E jogava, jogava, jogava E perdia a posse da bola A Team Press ainda estava acionada E aí você tinha que ir lá E você nem precisava apertar mais nada O teu time corria Igual um louco E tomava a bola de novo Até a pressão acabar Cada vez que você perde a posse da bola Você terá que utilizar a pressão Não sei o que isso é bom ou ruim Não muda nada Era até bom que o cara esquecia a pressão ligada De repente o cara até tomava um gol Por usar abusivamente da pressão, sabe? Mas enfim, vamos ver como que vai mudar Fizeram vários ajustes aí em Step Over E Reverse Step Over Skill Moves Eu não acho que a pedalada está ao pego Eu sinceramente não acho Eu acho que ela é um drible Para você se desvencializar De uma defesa que está muito automática E é uma parada tão fácil de se fazer Eu não conheço ninguém que estava reclamando da pedalada Apesar dela existir Alguém reclamou da pedalada? Eu não conheço Então se não reclamou Por que alterar? Será que a EA realmente quer nerfar Aquele garoto de 14 anos E está 390 jogos invictos? Será que tem alguma relação com isso? Porque aquele garoto foi o primeiro Que começou a pedalar, pedalar, pedalar Não sei, vamos aguardar Ambos os movimentos de habilidade Não são mais considerados movimentos de habilidade fácil E serão menos eficazes Quando acorrentados Enquanto se movem Foi nerfado Agora eu não entendi aqui Porque o português ficou meio confuso aqui Quando a gente traduziu As animações para ambos os movimentos Diminuição da velocidade de transição do jogador Ao sair de qualquer movimento de habilidade De ângulos avançados Quando tu estava inclinado Que você inclinava para baixo E dava essa step over E vinha É onde ela era bem efetiva Agora é o seguinte Se realmente diminuíram essa habilidade Eu não sei mais o que fazer Para você passar de um zagueiro A única skill que tinha Para você vencer A automaticidade do jogo Era a pedalada Se realmente a pedalada Ficou bem nerfada E não dá para você Passar mais da marcação O que nós vamos fazer Para fazer gol? Se o cara tiver Mano Principalmente na sua frente Ele parou na sua frente Acabou O que vai acontecer com isso? Formações com 5 zagueiros Formações que deixam o time truncado E sair jogando Vai estar muito OP Pode colocar sua 5-3-2 aí em operação Porque não tem mais como Passar de um zagueiro A não ser o Double R Aí vai ficar um jogo de louco Porque o cara vai pegar E ficar dando Double R toda hora E que esse Double R Adiantado do inimigo da vaca Que é a única coisa Que até agora E aí não nerfou Que falta nerfar E vai nerfado Abordou as seguintes questões O goleiro às vezes Ficava preso A geometria da rede E incapaz de colocar a bola em jogo Isso aqui são bugs Particularmente eu nunca vi esse bug Depois que um defensor Se posicionou na frente Do portador da bola Após um toque pesado O defensor às vezes Não contestava a bola Melhorou ainda mais A defesa Melhorou a lógica do pênalti Do árbitro Em situações em que o goleiro Mergulhava nos pés Do portador da bola Muitas vezes o goleiro Chegava pra abafar E não era pênalti E dava pênalti Beleza, melhoraram Melhorou a lógica do árbitro É tomar decisões Em situações de enfrentamento Fora da caixa Quando o goleiro se movia E ficava parado Durante um pênalti Às vezes Eles podiam desviar a bola Para sua própria rede Quando garantia diretamente nelas Isso aqui é importante Quando você defendia O goleiro espalmava Pra dentro do próprio gol Ou seja Agora o goleiro Vai começar a espalmar Pra fora Isso não afeta Outros tipos de deflexões Potenciais poderiam ocorrer Em situações em que Portador da bola Começava uma animação de tiro Mas o tiro foi cancelado A tempo O defenitor às vezes Podia executar uma animação De bloqueio não intencional Uma das situações Em que você também Burlava o autoblock Aí ele tirou Sabe quando você vai Estar no gol A máquina sozinha Vai lá e dá o autoblock Você poderia cancelar Essa animação A máquina dava o autoblock Você cortava E fazia o gol Mais um auxílio Que você tinha Pra desvencilhar Da marcação Aí ele tirou Ninguém tava reclamando Do Super Cancel Ninguém FIFA Ultimate Team Fez as seguintes mudanças Em partidas online Os jogadores não verão mais Itens de bola equipado Do seu oponente Em vez disso Sempre verão o seu próprio Obrigado Eu não tava aguentando mais Ver bola de rosquinha Bola de chip Bola de neve Às vezes a bola bugava E não tinha sombra Era horrível Às vezes bola que você não via A bola As partidas co-op Do squad battle Agora podem ser Durante a jogabilidade De qualquer modo As partidas do esquadrão cooperativo Tem um limite de pausa Abordou as seguintes questões Divide de vigar Footcoins Steam Event Objects No total de gerar Foot aumentou Foot foi retirado E reencontrado Não sei o que é isso A quantidade correta De footcoins Estava sendo reivindicada Esse problema só impactou Quando a exibição Total global aumentaria Também não sei o que é isso Quando o grupo de objetivo Previamente bloqueado Foi desbloqueado Ele continuou a exibir Como bloqueado Ver se tem mais alguma coisa Interessante aqui Para a gente conversar Modo co-op no lobby Ou seja Isso aqui é tudo Bugs que você vê Visual no jogo Não impacta tanto Na gameplay Modo carreira A qualidade potencial Dos jogadores jovens Até agora Mais alinhada com a região Geral do futebol De onde eles vêm Abordou as seguintes questões Os ovos dos jogadores Podem permanecer Realista Alto na faixa dos 30 anos Resultado em jogadores aposentados Volta a futebol Também não vejo Pro clubes é importante Abordou a seguinte questão Não que o volta a futebol Seja melhor Enfim galera Eu não jogo volta a futebol Acho que não conheço Ninguém que joga Abordou a seguinte questão As cores personalizadas Da analisação do Virtual Pro Nem sempre foram salvas Ou seja Agora Tá sendo salvas Geral ao de vídeo Fizeram as seguidas alternações Crachas atualizados Adicionaram 34 novos Fique ligado no esporte Abordou as seguintes questões A bola Nike Da série A Team Merlin Não exibiu uma sombra no jogo Agora tá exibindo sombra Importante O temporizador de natividade Não começou Enquanto Sem posição origem Estava ativado Em algumas partidas E é isso galera Obrigado por aqueles Que forneceram feedback Ninguém forneceu O feedback De que a pedalada Tava OP E por que você colocou Aqui obrigado pelo feedback Mas enfim Rapaziada Tá aí mais uma atualização Do FIFA Na minha opinião Cagou no FIFA mesmo Não vai ter como Debrar mais Pode colocar aí 5,4,1 Coloca Mano Coloca todo mundo na área Que acabou Não vai dar mais pra fazer gol Vai ver o tanto de gente Que vai reclamar Conteúdo das 15 horas Não deixe de Se inscrever no canal Soltar o dedo no like Porque o KKS 2021 Precisa dessas coisas Beleza? Vamos lá Não tem nenhum jogador novo Firme não aí Faltando apenas 2 dias Pra ser feito O Stones 23 horas Então possivelmente Quando acabar o Stones Poderíamos ter Algum outro DMA Não Porque acabou também De sair o Jonathan Dos Santos Vale a pena Um jogador 4,4 Alta, alta Com 1,72 A liga é ruim Não é difícil de linkar Eu vou provar pra vocês É um jogador Teoricamente barato Em um elenco 83 com TOTW E percebam que o Jonathan Vai cair no que ele falou O Jonathan É um jogador que depende Dos entrosamentos Pra jogar Ele é segundo volante Tem uma boa velocidade Tem uns status de defesa Considerável Mas pra ser segundo volante Nesse FIFA O cara tem que ter 90 de visão de passe E os passes absurdos Ali de lançamento Pra ter aquele triangulasse No jogo Aquele triângulo inteligente Que você dá Um cara de visão de 80 Não dá Mas Como você sabe Se a carta de entrosamento Realmente vai dar certo No jogador Vem aqui com a gente Se você olhar aqui No Futebeam O Jonathan dos Santos Nós adicionamos nele Backbone Ele fica com 90 de visão de passe 90 de short passing E 93 de long pass Ele se torna Aquele jogador inteligente No meu campo Pra dar um passe inteligente Então faz o teste Pega o Giovani dos Santos Coloca ele normal No seu time Sem entrosamento E deixa ele dar uns passes Uns triângulos diferenciados O cara quando rompe Os 90 no overall Nos stats Principalmente de passe Ele tem que mudar o passe Ele tem que dar Aquele passe roubado Que ele aperta o triângulo E a bola vai chegar No adversário Percebam que pra segundo volante Ele fica com 86 de interceptação Faz gol Que ele tem 82 de finalização Ele tem 80 de noção defensiva Muito bom pra dividir em pé 88 Bate 90 de agressão A força Não é muito grande Realmente não é muito grande 77 Mas ele é um jogador Que não é um jogador de força Assim como também O Bruno Fernandes não é Deixa eu abrir esses 3 PP Porque não dá pra eu fazer mais Preciso de uns cartas Vamos ver Ó Ó 8-3 Já tá bom Já tá bom Pô Esse PPzinho aqui É bom pra farmar coisa Você sai 8-3 direto Não é não? Ó 8-4 Tá bugadinho mesmo É Tem tanto né Tem tanto Pô Já Aí zedou Já possui todos Aí zedou Aí zedou pra nós E é isso Até o próximo vídeo Um beijão E foi Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo